Olá pessoas, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos! Esse aqui é o canal Adorável Rotina, eu sou a Márcia, e esses aqui são os meus restinhos de linha que vão se transformar em lindas aplicações pra gente usar e abusar. Nessa aula de hoje, a minha dica é como fazer este tipo de florzinha aqui, que fica muito bonitinho pra aplicar em roupa infantil, pra aplicar em lençóis, fronhas, fica muito bonitinho, almofadas, aonde vocês quiserem. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos de novo pegar aquelas nossas sobrinhas de linha, que agora tu não tá desperdiçando nada, né? Tá guardando aqui pra gente fazer as nossas coisinhas coloridas e fofinhas. Nós vamos começar fazendo um círculo mágico. Dentro deste círculo mágico, o círculo mágico é aquele circulozinho que a gente prende, né, que ficou baixo. Vamos colocar 16 pontos baixos. Vamos começar com uma correntinha, e vamos colocar dentro desse círculo 16 pontos baixos. Ok? Colocamos os 16 pontos baixos, nós vamos ter este pequeno círculo aqui, bem bonitinho. Aí vocês vão unir aqui, ó, com um pontinho invisível, né? Aperta bem pro meu olhinho, fica bem bonitinho. Aqui pode arrematar. Aí o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. E aí a gente vai deixar os espaços, ó, vamos contar cada dois ou três pontos baixos. Aí vai depender, se vocês quiserem, que a florzinha de vocês fique com seis pétalas, aí vocês deixam dois espaços. Se vocês quiserem que fique com cinco, ó, calcule mais ou menos assim, pra que eles fiquem iguaizinhos. Prende com ponto baixíssimo, mais sete correntinhas. Ó, calcula mais ou menos o espaço aqui, e faz outra correntinha. E aí vocês vão fazendo até chegar na quantidade de pétalas, tá? Que pode variar entre cinco ou seis. Aí é uma questão bem de gosto pessoal. Ó, tão vendo aqui? Ó, vai ficar assim. Eu fui fazendo várias. Ó, aí o resultado vai ser este aqui, tá? No caso aqui, eu optei por fazer cinco. Então, agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos puxar bem a linha aqui, e vamos colocar pontos baixos. Aqui nós vamos colocar dentro dessa argolinha aqui. No meu caso, vai ser um total de nove. Mas aí, dependendo da linha que vocês estiverem usando aí, pode variar. Então, vamos lá. Vou preencher com nove, vamos ver se vai ficar bem redondinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ó. Vou colocar dez. Então, se eu colocar dez pontos baixos aqui, eu tenho que fazer exatamente na mesma coisa nas outras, tá? Terminei os dez pontos, que foi o que ficou bacana pra mim. Aí, eu venho aqui no meio, ó. Tão vendo aqui? Venho aqui, e eu vou fazer o ponto invisível. Vou prender. Agora, eu venho aqui no meu próximo círculo, e aí eu vou colocar mais dez pontos baixos. Então, só recapitulando. Tem que testar pra ver se dez pontos baixos fica bacana no teu ponto na linha que tu tá usando. No meu caso, dez. Ficou bem arredondadinho. Então, aqui, fechei dez pontos, eu venho aqui do centro, entre uma pétalazinha e outra, e faço um ponto baixíssimo. E eu vou repetir de novo a mesma operação. Dez pontos. O segredo pra florzinha ficar bem bonitinha é esse pontinho baixo aqui, ó. Esse pontinho invisível, né? É baixíssimo, tá vendo? A gente faz um pouquinho pra cá, né? De novo. Olha, aqui, bem no centro, entre uma pétala e outra, um ponto. Aí, eu vou fazer o quê? Eu vou cortar a minha linha, vou puxar, e aí eu venho aqui por trás, ó, pra fazer o arremate. Aí, aqui, dá uns mãozinhos. Aí, aqui, tu faz daquele teu jeitinho que tu tá acostumada a arrematar. Normalmente, essa florzinha aqui, ela vai ser colada ou posturada. Se ela for colada, não tem perigo. E aí, pronto. Olha que rapidinho, não levamos cinco minutos pra fazer essa florzinha. Então, assim, olha que linha cheia no meu novelinho. Então, assim, sobrou um restinho de linha, não sabe o que fazer, aproveita e faz uma florzinha. Ah, e se tu não viu ainda, na aula anterior, eu te mostrei como fazer esse trevinho. Então, agora, a gente já tem dois itens. Um trevo e uma florzinha. Agora, na próxima, que eu vou te dar outra dica e eu vou te mostrar como fazer essa flor aqui, tá bom? Beijo, te vejo em breve.